Minha mãe me espanca, o que eu devo fazer? Tenho 17 anos e minha mãe me espanca tirando o sangue de mim. Me estrangula? Tudo isso porque ela não quer que eu namore. Tudo bem, quem tá errado é sua mãe. Todo mundo acha que violência doméstica é quando um homem bate na mulher. Não, é quando alguém bate em alguém no ambiente familiar que está inserido. Mãe e filho, irmão e irmã, vó e neto, e assim vai. Então isso é um caso de violência doméstica, você pode sim procurar ajuda. Se você se sente compelida, você pode procurar alguém na escola que você estuda. É importante sim buscar auxílio porque te estrangular e tirar sangue não pode. Pode procurar a delegacia, principalmente porque você tem 17 anos, é relativamente incapaz. Então tem alguns casos que a polícia até leva em conta alguns atos que você vai ter ali dentro da investigação sem precisar da representatividade da sua mãe.